Sim, a gente pode dizer que há um avanço em relação à última reunião, porque a última reunião não chegou a nenhum acordo de fato, então já há algo positivo em ter se imobilizado, pelo menos, a favor de uma causa humanitária, a abertura desses corredores. Mas, ao mesmo tempo, vale destacar que, diferentemente da primeira reunião, onde o conflito estava mais travado, a Ucrânia estava conseguindo ter uma resistência maior, ontem a gente teve uma perda importante na Ucrânia, o governo ucraniano perdeu a cidade de Kherson, então a Ucrânia entra agora nas negociações, numa situação mais debilitada, ou seja, com menos condições de reivindicar as suas demandas. Perfeito. Professor, como a gente perguntou aqui na nossa enquete, a Ucrânia tem pedido um reforço da segurança por parte da OTAN. Ela não faz parte da OTAN, o país, a Ucrânia não faz parte dessa aliança. Como é que o senhor vê esse pedido, essa requisição aí da Ucrânia, diante desse não pertencimento? Inclusive, hoje, o Conselho Europeu se manifestou nesse sentido de afirmar, reafirmar, que a Ucrânia não faz parte da OTAN. Sim, essa situação que vocês levantaram na enquete, que seria a delimitação de um espaço de exclusão aérea, em que a OTAN ajudaria a Ucrânia, pelo menos no espaço aéreo, isso é algo muito improvável, porque isso poderia levar a uma guerra mundial, isso levaria a um atrito direto entre países membros da OTAN, ou seja, entre potências nucleares e a Rússia, outra potência nuclear, então poderia incorrer numa guerra sem precedentes. A própria Rússia já deu diversas declarações alertando sobre os riscos de que uma medida dessa pode acarretar, então é algo que seria muito improvável e imprudente esse envolvimento direto. O que há é um envolvimento indireto, com envio de armas, com envio de equipamentos, ajuda humanitária, um envolvimento indireto, que obviamente incomoda a Rússia, mas que uma vez que não há ali um conflito direto, é algo que impede que a escalada de tensões chegue ao ponto de um conflito mundial. Pois é, estamos aí no oitavo dia de guerra, já são mais de um milhão de refugiados, pessoas que estão fugindo dessa guerra, professor. Como é que o senhor tem avaliado o desempenho e a condução de Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky? O senhor acredita que tem tudo corrido como Vladimir Putin esperava? Se essa era a velocidade realmente planejada? Os Estados Unidos falaram que a ideia da Rússia é fazer uma progressão lenta mesmo, mas não sei se essa resistência ucraniana surpreendeu também os russos. Qual é a avaliação que o senhor faz? Eu acredito que essa resistência surpreendeu um pouco, sim. Eu acredito que havia uma expectativa, talvez por parte da Rússia, de que haveria ali alguma aceitação, alguma mobilização em regiões do leste da Ucrânia, que historicamente eram regiões mais pró-Rússia. Só que desde 2014, essa polarização entre pró-Ocidente e pró-Rússia acabou diminuindo na sociedade ucraniana. Então, a gente não sabia ainda a profundidade em que havia ali ainda algum sentimento pró-Rússia, mas pela resistência muito contundente que a gente vem vendo em regiões do leste, por exemplo, na cidade de Kharkiv, que é uma cidade que historicamente tinha ali uma posição mais pró-Rússia, que é uma região muito próxima à fronteira com a Rússia. E a gente não viu, pelo menos até o momento, houve apenas um caso isolado de um prefeito que mudou de lado ali no conflito, que passou para o lado russo, mas a própria população dessa cidade cujo prefeito mudou de lado se mobilizou, organizou protestos ali contra a presença russa. Então, eu acho que não é como o Putin talvez esperava. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que a ação russa está sendo um fracasso. Ontem a gente viu uma tomada de uma cidade importante, uma cidade portuária, a cidade de Kherson. A tomada dessa cidade portuária pode facilitar a tomada de outra cidade portuária, a cidade de Odessa. Em Mariupol, também a resistência ucraniana está muito debilitada. Ontem eu estava vendo relatos de que a cidade estava sem luz, sem água. Há relatos de infraestrutura sendo danificada, como, por exemplo, o abastecimento de gás. E eles estão em pleno inverno, então, faltar gás num momento como esse pode debilitar muito a resistência ucraniana. E mesmo o acesso ao sinal de celular, em alguns locais, já está sendo debilitado. Pois é, e o papel de alguns países, mencionamos agora há pouco a OTAN, mas alguns líderes mundiais têm se destacado nessa tentativa de auxiliar nesse conflito. A gente tem visto a posição de Joe Biden, mas são alguns líderes da Europa que parecem mais engajados nisso. Macron na França, apesar de ter uma eleição já próxima. Olaf Scholz na Alemanha, que está surpreendendo muita gente. Como é que o senhor tem acompanhado o papel desses líderes? E já aproveito para perguntar também sobre o papel da China nisso tudo. Porque há pouco tempo a China se colocou como uma aliada, numa parceria sem limites com a Rússia. E agora se vê numa posição mais complicada. Porque é claro que os chineses também não querem ter prejuízo com esse conflito. Sim, a gente vê uma posição muito coesa ali por parte do Ocidente. Talvez esse é, inclusive, até um ponto de perda para Vladimir Putin. Ou seja, essa ação dele acabou levando a uma coesão de todo o Ocidente, que era algo que, por exemplo, durante Donald Trump não ocorria. O Ocidente estava muito fragmentado, em parte por um certo isolacionismo de Donald Trump. E a gente vê agora uma coesão muito forte e uma capacidade do Ocidente, e principalmente dos Estados Unidos, de promover uma ação coletiva contra a Rússia. A questão é o âmbito em que essas sanções, em que esse sufocamento da Rússia pode alcançar. A gente está vendo uma série de sanções que atingiu áreas que envolvem diretamente a sociedade, como eventos esportivos, como questões culturais. Isso, obviamente, pode ter um efeito não esperado, um efeito contrário ao esperado. A partir do momento que a sociedade é atingida de maneira tão enfática, isso pode, inclusive, contribuir para a legitimidade de Vladimir Putin dentro da Rússia, para o discurso que ele tem de que a Rússia é cercada de países inimigos, que querem sufocar o país, para o discurso da russofobia. Então, alguns tipos de sanções específicas que atingem cheio a sociedade, como disse, essa questão dos esportes e a questão cultural, podem ter um efeito contrário ao que o Ocidente esperava. Em relação à China, é curioso que a China vem tentando... Ela mudou um pouco a sua posição ali, parece que ela está tentando exercer uma posição neutra, possivelmente um papel de mediador. E, no meu entender, isso se deve a três motivos principais. Em primeiro lugar, a China quer sinalizar para a própria Rússia que ela está preocupada com esse conflito. Esse conflito pode ter um impacto não apenas político internacional, mas um impacto econômico, como a gente está vendo uma sobrevalorização das commodities no mercado internacional, principalmente das commodities energéticas. Isso pode, sim, afetar a economia chinesa de alguma maneira. A segunda preocupação da China, eu acredito que seja uma tentativa da China de passar uma imagem para o mundo, que é a tradicional da política externa dela, que é que ela não compactua com políticas intervencionistas de grandes potências em países emergentes e no sul global. Então, isso é algo que a China já fazia antes, e agora, a partir do momento que ela tenta mostrar uma neutralidade, ela está sinalizando que ela não compactua com esse tipo de ação. E a terceira seria uma sinalização para o próprio Ocidente, de que a China está disposta a diminuir a tensão geopolítica que a gente vê nos últimos anos, porque vale destacar que as relações econômicas com a China e com o Ocidente, da China com o Ocidente e, principalmente, com os Estados Unidos, é muito maior do que as relações econômicas da China com a Rússia. Então, apesar de haver um interesse estratégico da China em se aproximar geopoliticamente da Rússia, para tentar diminuir a pressão geopolítica que o Ocidente faz contra a China, ou seja, há uma intenção pragmática de diminuir essa pressão do Ocidente, mas, ao mesmo tempo, há interesses econômicos muito importantes envolvidos, e que, eventuais sanções, mesmo que a China não adote uma série de sanções que estão sendo adotadas, as empresas chinesas podem sofrer efeitos colaterais que podem prejudicar as relações da China com a própria Rússia, como, por exemplo, empresas chinesas que atuam tanto no mercado russo quanto no mercado europeu e no mercado norte-americano podem sofrer algum impacto, alguma pressão para deixarem de atuar no mercado russo. Então, isso é algo que é a sanção, efeito colateral que as sanções podem ter.